É o pré-cálculo, que é o cálculo 1 e que é o cálculo 2. Então vamos lá. O curso de engenharia, a parte de cálculo dele, ele é todo voltado para o estudo de funções. Sabe aqueles gráficos que você faz, você aprende na escola? A parábola, é uma reta, exponencial, não sei o que. O cálculo da engenharia é voltado tudo para o estudo disso. Por quê? Porque esses gráficos, essas funções, elas representam alguma coisa física, um problema físico. Tá? Taxa de juros, o rendimento de uma empresa, a produção de uma empresa, como que ele faz para ter o maior lucro. Esse gráfico é o lucro em função da produção. Esse gráfico representa a pressão dentro de um vaso, de acordo com a temperatura. Como que eu faço para esse vaso não explodir? E aí eu vou lá para a resistência dos materiais. Qual material que eu vou ter que usar para resistir a essa tensão toda que vai estar sofrendo esse material e assim vai. E a gente interpreta até isso no gráfico, certo? Agora, de onde vem o pré-cálculo, o cálculo 1 e o cálculo 2? O pré-cálculo, você vai aprender toda essa parte algébrica, trigonometria, funções, potenciação, logaritmo, equações, para usar no cálculo. No cálculo 1, você aprende função inversa e função composta. Função inversa e função composta são coisas bem interessantes, inclusive, né? Composta é uma função dentro de outra, inversa é uma contrária à outra. Por exemplo, eu vendo mil peças de roupa para lucrar cem reais. Mil, vai. Cem peças de roupa e lucro dois mil reais. A função inversa é o estudo contrário. Se eu lucrar dois mil reais, quantas peças de roupa eu vendi? Então, é o estudo contrário. Depois de função inversa e função composta, você estuda limites, que é o que acontece quando uma função está se aproximando de alguma coisa. Você aprende o limites para aprender as derivadas, que é o estudo da função quando uma coisa está muito próxima da outra. E aí a gente estuda taxa de variação, ponto de máximo, ponto de mínimo, ter o maior lucro, ter o menor desperdício. Isso é no cálculo um. No cálculo dois, você estuda o contrário disso, que são as integrais. E aí o cálculo três, derivadas parciais, integrais duplas, integrais triplas. Aplicação prática de cálculo. Como que eu faço para ter o máximo lucro gastando o mínimo? Isso é uma coisa fantástica. Todo empresário quer isso. Como que eu faço para produzir mais peça tendo o mínimo de funcionário? Gastando o mínimo de energia? O máximo de energia? E aí Aplicação. Aplicação. Obrigado.